E um morador do bairro Paracatuzinho parou a equipe de reportagens esta semana e pediu para falar sobre a obra inacabada do posto. Vamos rever agora um trechinho dessa matéria. Talita, nós viemos até aqui no posto, na obra do posto do Paracatuzinho para fazer algumas imagens de cobertura e o morador, seu Reginaldo Pereira dos Santos, entrou em contato com a gente para poder fazer uma reclamação sobre esta obra que ainda não foi acabada. Seu Reginaldo, nos conte um pouquinho, senhor, como morador, qual é a sua indignação neste momento? A reclamação que eu tenho que fazer é a minha indignação quanto a essa obra que está parada há mais de um ano por falta, eu não sei porquê, por falta de verbo ou má administração da gestão administrativa passada, tá certo? Essa obra está parada há mais de um ano, ninguém toma providência de nada. Já fizemos reclamações com vereadores da cidade, com o prefeito da cidade e nada é solucionado. Inclusive, pacientes que dependem desse posto aqui, já são de idade, são idosos, tem que ser deslocado aqui para ser atendido no posto distante do Santana, quando tem médico para ser atendido. Sobre essa solicitação, a Prefeitura de Paracatu enviou uma nota. Vamos conferir? A Unidade Básica de Saúde do Paracatuzinho apresenta problemas atípicos, que exigem uma demanda maior de tempo para a conclusão da sua reforma. Dentre esses problemas, destacam-se a precariedade da edificação por ser uma construção já bastante antiga, além da topografia do terreno. A Prefeitura está realizando não apenas uma reforma, mas também uma ampliação do local, o que certamente demanda maior tempo de execução e, por consequência, maiores recursos investidos. A complexidade da obra e os problemas aqui elencados forçaram a Prefeitura a rever e alterar a planilha orçamentária por várias vezes. A remanescente obra da UBS Paracatuzinho, para que seja concluída, está passando por um novo processo licitatório. A mesma já possui todos os projetos complementares, sendo eles, projeto elétrico, hidrossanitário, SPDA e projetos de prevenção e combate a incêndio. O cronograma estimativo para a conclusão da obra é de cinco meses. Está aí, então, a resposta da Prefeitura para essa demanda apresentada essa semana aqui no Jornal da Cidade.